Olá turma do terceiro ano, como vocês estão? Eu sou a professora Juliana e vamos para mais uma aula de história. Vamos lá falar sobre as comunidades indígenas. Vamos continuar. Pegue o seu livro 2 e vamos lá na página 251. Eu vou abrir aqui pelo meu livro digital. Você também pode abrir o seu livro digital se você preferir. Com a lupa na mão. O texto abaixo é do livro Histórias de Índio de Daniel Munduruku. É a história do menino Caxi. Leia o que o personagem Karunempo, pajé da aldeia, falou na cerimônia de batismo de Caxi. Vocês vão ver pessoal, após a leitura dessa história, que tem muitas palavras de origem indígena, que às vezes a gente vai conseguir compreender na hora, ou então nós vamos aqui no glossário que fica ao lado, ver o que que significa aquela palavra, ok? Então vamos lá. Há muitas formas negativas que querem exterminar o nosso povo, a nossa cultura. Os paraivate, paraivate é pessoa que não é indígena, tá? Vem até nós com promessas na ponta da língua. Prometem manter nossa tradição e nossos costumes, dizendo que são nossos oboré, amigo. Que gostam dos índios, que somos os mais importantes habitantes dessa terra e os verdadeiros brasileiros. Mas o que fazem é sempre o contrário do que falam? Destroem nosso povo e nossa cultura. Poluíram nosso idibi, água, o rio. Derrubam o espírito de nossas árvores. Expulsaram nossa caça. Hoje, temos que andar muitos quilômetros se quisermos comer carne boa. Carne de nossos animais. Bio, anta. Dapsen, que é veado. Dageco, que é caititu, porco do mato. Dagee, que é o queixada. Poiaim, poiaim é, tô olhando aqui, macaco. Poçovalva, que é o quati. Temos que navegar por outros rios, se quisermos comer peixe bom, pois eles estragaram as margens do nosso tapajós. Fazem nossos peixes irem procurar refúgio em outras águas. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa história? O que vocês acharam desse trecho? Eu achei bem triste, porque tá contando que o homem, na verdade, está o quê? Destruindo o meio ambiente, está destruindo as florestas, está poluindo os rios, está fazendo com que os animais fujam cada vez mais e fiquem cada vez mais escassos, que muitas vezes acabam morrendo, né? Que as margens dos rios estão ficando cada vez mais poluídas e que o homem promete, o homem, dito branco, promete, promete que vai cumprir, vai melhorar tudo isso, mas, na verdade, faz sempre o contrário. E o índio, a comunidade indígena que vive lá no meio, dependendo de tudo isso para manter a sua cultura e tradição, está se perdendo, porque eles não conseguem mais viver como era a forma original deles, de acordo com seus ancestrais, lá de 1500, quando o Brasil foi descoberto e iniciou a colonização pelos portugueses. Vamos ver aqui. De acordo com a leitura do texto, respondo as perguntas a seguir. Vamos ver lá. O que fazem os paraivates nas terras dos indígenas? O que o homem branco faz na terra indígena? Vamos escrever aqui a resposta. Eles desmatam, né? Poluem, desmatam, poluem. O que mais? Poluem os rios, né? Poluem os rios, né? E afastam os animais. Animais, né? E o número 2. Assinale o tipo de animais que os indígenas do texto consomem. Eles consomem boi? No texto não diz. Macaco? Sim. Cavalo? Não. Coelho? Não. Também. Quati? Sim. E anta? Sim. Também. Número 3. Por que é importante preservar as terras indígenas? Por quê? Por que é importante manter as terras indígenas? Porque delas dependem os povos indígenas que utilizam para a sobrevivência, né? Porque delas dependem os povos indígenas que a utilizam para a sua sobrevivência, de forma a não prejudicar a natureza, né? Eles utilizam de uma forma que eles dão natureza, desculpa, natureza. De forma que eles não prejudicam, eles não estão destruindo a natureza. Eles usam aquele espaço para a sobrevivência deles, certo? Pessoal, vamos agora pegar a ficha de atividades. Nós vamos pegar as páginas 135 e 136. Olha lá. Número 1 da página 135, vamos marcar. V para verdadeiro e F para falso. As terras indígenas podem ser vendidas ou compradas? Falso, elas não podem, né? Os povos indígenas exploraram suas terras de forma a preservar os recursos naturais que existem nela. Verdadeiros povos indígenas preservam, eles não destroem. Então, três aqui, a terra é fundamental para a sobrevivência dos povos indígenas e para manter suas tradições e seus costumes. Verdadeiro, verdadeiro. E a última, a extração de minérios e de madeira é uma atividade essencial para garantir o sustento dos povos indígenas? Falso, a primeira alternativa, ela é falsa porque as terras indígenas não podem ser vendidas ou compradas. Então, vou colocar aqui, não podem ser vendidas ou compradas. Vendidas ou compradas. E a última aqui, quando diz que a extração dos minérios da maneira é uma atividade essencial para o sustento dos povos indígenas? Pelo contrário, qual que é a atividade essencial para o sustento deles? A caça, a pesca, a agricultura. E quem que faz a extração de minérios e madeira? Os garimpeiros e as madeireiras. Então, o último aqui. Os povos indígenas Somente Retiram A Madeira E outros Recursos naturais Para Para o que? Suficientes, né? Que só tiram o que é? Não tira mais. Para Manter Manter Seus Costumes E Tradições Certo, pessoal? Então, os povos indígenas, eles só retiram Aquilo que for suficiente para manter o costume e tradição. Então, não vai ficar retirando a mais para a partir dali fazer riqueza, fazer dinheiro. Certo? Número 3 Vamos lá? Número 3 Desembaralhe as palavras e encontre as principais ameaças às terras indígenas, pois causam desmatamento e poluição. Vou virar a minha folha aqui para a gente escrever a primeira ali, que nós inclusive lemos no nosso capítulo. Vou virar aqui a minha folha. Então, a primeira palavra que está embaralhada ali é a hidrelétricas. E depois das hidrelétricas, o que nós temos ali embaralhado? Garinteiros. E aqui? Ferrovias e madeireiras. Vamos escrever juntos aqui. Hidrelétricas. Hidrelétricas. Garinteiros. Opa, comi o M aqui, ó. Só vou riscar aqui, vai poder a gente fazer outro aqui embaixo, tá? Garinteiros. Embaixo dos garimpeiros, nós temos as ferrovias. E abaixo as madeireiras. Ok? Vamos lá na página seguinte. Olha essas duas imagens ali. A primeira, povos indígenas que vivem às margens do rio Xingu, protestam em 2015, durante a construção da usina de Belo Monte. Olha lá. Xingu contra Belo Monte. Belo Monte, não. Em 2016, a usina de Belo Monte começou a funcionar. Adiantou o protesto deles? Não. Quatro. Leia os impactos do funcionamento da usina de Belo Monte no modo de vida dos povos indígenas que vivem às margens do rio Xingu, como os de Uruna. Um, a construção da hidrelétrica diminuiu a vazão de água do rio Xingu. Dois, alguns peixes, como peixe-pau, alimentavam-se de frutos que caíam das árvores. Hoje, não conseguem mais se alimentar. Três, as aldeias do povo Juruna dependiam da pesca no rio Xingu e agora precisam encontrar outros meios para obter alimentos. Com base nas imagens e nas informações, responda. De que forma a construção da usina de Belo Monte alterou o modo de vida dos povos indígenas na região? Como que ela alterou? De todas as formas. Modificou o quê? A forma de encontrar alimento, ela diminuiu a questão da fauna e da flora. A fauna porque o peixe-pau aqui deixou de ter como se alimentar e o que aconteceu com ele? Ele foi morrendo e vai sumindo. Essa vai ser ou vai acabar acontecendo. Não é? Tiveram que encontrar outros meios para se locomover, para se alimentar. Então, vamos lá. Os povos da região, os povos indígenas da região tiveram que encontrar outros meios para sobreviver. Lembra daquela carta que nós lemos lá do batismo? O que aconteceu? Eles passaram a ter que buscar outras formas, porque o homem branco estava fazendo o quê? O dito homem branco, aquele que não é homem indígena, né? Deixa eu me corrigir aqui, que não se usa mais esse termo, homem branco. Então, ele passou a ter que buscar outros mecanismos, outras formas para sobreviver. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Nos vemos em breve na nossa próxima aula. Se cuida, turminha. Beijinho. Tchau. 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 Tchau.